Você precisa se tranquilizar porque o Senhor está enviando grandes riquezas para a tua vida O Senhor te diz neste momento que Ele é o dono do ouro e da prata E os teus compromissos serão honrados Não importa a quantidade que você precisa O Senhor estará enviando muito mais do que o que você precisa Porque o Senhor está vendo a tua necessidade E o Senhor não vai te deixar passando necessidade O Senhor não vai te deixar nessa situação O Senhor atende as tuas orações e te confirma no dia de hoje Que Ele ouviu ao teu pedido de socorro Por muito tempo você sentiu falta de muita coisa Mas agora o Senhor suprirá todas as tuas necessidades Você vai ter tudo de sobra e até abençoará outras pessoas Porque o que o Senhor está enviando para a tua vida é em grandes quantidades Então se tranquiliza porque o dono do ouro e da prata te alcançará com ricas bênçãos Deus te abençoe